Eu sei que eu tô um pouco atrasada pra mostrar esse vídeo que todo ano tem, que são os melhores livros lidos no ano passado, no caso, 2018. Se você não me conhece, eu sou a Baby Monteca, esse é um metro e meio de livros, e aqui a gente fala sobre livros, obviamente. Levando em consideração que eu li bastante livro em 2018, eu não... eu tive uma certa dificuldade de encontrar aquele livro que me marcou muito. Claro que tem, né? Senão não teria essa pilha aqui do meu lado. Se você é novo aqui no canal, não deixem de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos, e não deixem de dar aquele joinha caso você goste desse vídeo, beleza? Vamos ao que interessa. O primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu falo sempre, e todo mundo já deve estar cansado de me ouvir falar desse livro, que é o Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu acho que dispensa comentários. Esse livro é simplesmente fantástico, é uma história real dessa mulher negra que viveu na favela de São Paulo na década de 50, e ela escreveu um diário contando tudo o que acontecia na favela. E é um livro que me fez pensar muito, que me fez refletir muito, que me fez olhar pra minha própria vida de uma outra maneira, e enxergar os outros de uma outra maneira. Tem um vídeo exclusivo sobre esse livro aqui, aqui no canal, vou deixar nos cards, caso vocês queiram assistir. Também tem resenha no blog, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler. Outro livro que me marcou muito, e que curiosamente, é um tipo de livro que eu não costumo ler, que é um livro de não-ficção, é Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Rebecca Sonnit. Esse livro aqui tem vários ensaios que a Rebecca escreveu ao longo da carreira dela, falando sobre feminismo e sobre a condição da mulher no nosso sistema patriarcal. Tiveram várias passagens desse livro que eu fiquei totalmente arrepiada, durante muito tempo. Esse livro aqui é uma porta de entradas pra quem ainda não conhece muito bem o feminismo. Outro livro que também, que me marcou muito, foi um livro que chegou aqui pela tag, que é As Alegrias da Maternidade. Peraí que eu vou tirar pra mostrar a capa de direito, né? Que é As Alegrias da Maternidade, da Butchemecheta. Esse livro aqui conta a história da Inu, que é uma mulher que sonha em ser mãe, e vai narrar toda a trajetória dela como mãe, né? E vai mostrar aí que a maternidade nem sempre são flores. Esse livro aqui já não é mais exclusividade da Tag Livros, ele foi publicado pela Dumilenense, então tá fácil de achar, tá uma capa bonita. Correm lá, leiam, que vale muito a pena. Um livro que eu li pro Clube Leia Mulheres, aliás, o Quarto Despejo eu também li pro Clube Leia Mulheres, e que me marcou muito. Na hora que eu li, eu não fiquei tão assim, ai meu Deus, que livro maravilhoso, que não sei o quê. Ele demorou um pouco pra atingir esse nível de livro maravilhoso, porque ele me fez refletir muito, eu tive que processar muitas coisas do livro, ele é um livro pesado, ele não é um livro fácil. E também já recomendei ele no vídeo especial do Dia da Consciência Negra, que eu também vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir, que é o Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Esse livro aqui é uma, como eu posso dizer, uma saga familiar, ele vai começar a contar a partir de uma mulher, e o resto da história vai sendo contada através dos seus descendentes. Cada capítulo é um personagem. Eu acho que foi isso que me incomodou durante a leitura, porque ela cria os personagens muito bem, ela elabora muito bem essa história, ela costura muito bem essa história, e eu queria saber mais, mais mesmo, de cada personagem que ela criou, infelizmente não tinha mais isso, me causou uma certa frustração. Mas é um livro maravilhoso, ele vai contar toda a história da escravidão, contando a partir de personagens que estão na África, e de personagens que estão nos Estados Unidos. Então é um livro maravilhoso, que eu acho que deveria ser leitura obrigatória pra todo mundo. Mais um livro fugiu do padrão do que eu costumo ler, é um livro de contos maravilhosos, a Chimamanda, esse foi o primeiro livro que eu li da Chimamanda, tirando aquele livro curtinho, né, que na verdade é uma palestra que ela deu pro TED, e também é simplesmente fantástico, né, sejamos todas feministas. Esse livro aqui tiveram vários contos que me marcaram demais, e que me fizeram, não sei, né, aquele negócio que toca lá no fundo. Principalmente o segundo conto, que é a réplica, me marcou muito, me fez pensar muito, me fez refletir muito, enfim, quero, obviamente, ler muito mais coisas da Chimamanda, mas ainda não é uma prioridade pro início desse ano, mas com certeza em 2019 eu quero ler muito mais negras, como eu já falei lá no meu balanço de leituras de 2018. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, vou deixar aqui nos cards. Se tiver esgotado os cards, vai estar aqui na descrição do vídeo, mas fica aí a recomendação. dessa rainha. Outro livro também que foi muito comentado aí pelo mundo do booktube, que é O Ódio Que Você Semeia, e virou filme, eu ainda não assisti o filme, infelizmente, gostaria muito, mas tá difícil. Eu demorei pra ler esse livro até, tava todo mundo falando desse livro, e eu queria muito ler, só que eu tava com medo das minhas expectativas, já que tava todo mundo falando desse livro, eu fiquei com medo de me decepcionar. Eu gostei muito da história, acho que uma história muito relevante, e também acho que é uma história que todo mundo deveria ler, mas também tive alguns probleminhas com essa história aqui, mas fica pra comentar em outro vídeo. Agora, definitivamente, o melhor livro do ano é Dia de Abandono, da Helena Ferrante, Que Mulher Maravilhosa. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. Nossa Senhora, ele mexeu muito comigo, mas muito mesmo, do tipo que eu comecei a sentir algumas coisas que a protagonista também sentia, né? Ele conta a história dessa mulher que tem dois filhos e foi abandonada pelo marido. E toda a dependência que ela tinha com o marido traz consequências, assim, extremas pra ela. Vi gente que preferiu A Amiga Genial, que apesar de também ser um livro fantástico, maravilhoso, que eu estou colocando aqui na lista de melhores livros do ano, eu ainda prefiro Dia de Abandono. Essa história é fantástica, mas essa aqui... me deixou meio maluca. Agora vamos falar de quadrinhos. Tiveram dois quadrinhos que me marcaram muito em 2018, que é Maus, que também tá no vídeo que eu falo sobre o Holocausto, que eu também já coloquei aqui nos cards, é só ir lá e clicar aqui. Quadrinho fantástico. Eu já estou querendo reler pra vocês terem uma ideia. Então, não sei. Quero falar muito desse livro ainda. E o último quadrinho que eu vou falar, na verdade, é um quadrinho que eu só fui terminar em 2019, porque simplesmente não deu tempo. Mas é um quadrinho que, Senhor do Céu, também muito necessário. Todo mundo, por favor, leiam, tá? Se ainda não tiverem lido, porque eu acho que muita gente já leu, que é Persepolis. Eu também quero falar mais desse quadrinho aqui em um vídeo específico. Então, aguardo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar aquele joinha, caso vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Beijos!